Toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convite. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e Região. Informações 2105-3571. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate? Assim como eu. Eu comprei, acreditei e ganhei. Tem que ter fé. Só acreditar. Comprar e acreditar. Eles já ganharam. Você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais cada. No primeiro e segundo e terceiro sorteio, 10 mil reais em cada. No quarto sorteio, um T-Cross mais 30 mil reais. Isso mesmo, um T-Cross mais 30 mil. MSCAP e ajude e concorra. As vendas do Bela Vista Condomínio Residencial em Três Lagoas não param. Mas ainda dá tempo de garantir essa oportunidade. Saia do aluguel e realize seu sonho. Casas com dois dormitórios. Portaria 24 horas. Piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra polia esportiva e a três minutos do shopping. Ideal é viver no lugar que você gosta. Confira as condições especiais de pagamento e venha fazer parte do Bela Vista Condomínio Residencial. Watts 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmire. Muito bem, estamos chegando com o RCN Esportes aqui pela TVC. O seu maior programa de esportes aqui de Três Lagoas e toda a nossa região. Hoje com o Dr. Lucas te fazendo companhia. Meu amigo, grande parceiro Israel Espíndola. Ela teve que se ausentar e hoje nós estamos aqui, tá bom? Mas ó, chega de blá blá blá, chega de mimimi. Vamos trazer o Campeonato Brasileiro, 18ª rodada. Onde teve jogo do Verdão, é isso? Manda pra gente. E pela 18ª rodada do Brasileirão, o Verdão entrou em campo contra o América Mineiro e ganhou por 1x0 fora de casa. O América conseguiu criar, mas após um lateral, o Palmeiras conseguiu abrir o placar. Porém, o árbitro anulou o primeiro gol do Verdão. Mas aos 20 minutos do segundo tempo, o Scarpa acertou uma bomba de fora da área e abriu o placar novamente para o Palmeiras. Já no final do segundo tempo, aos 49 minutos, após uma cobrança de falta, Juninho perdeu a chance de igualar o marcador. E o jogo terminou assim. Palmeiras 1 e América Mineiro 0. Muito bem, é o líder Palmeiras do Campeonato Brasileiro, né? E era pra ser dois, mas aí o árbitro, ele cancelou, anulou um ali, ficou 1x0 pro Verdão. E olha, com direito a recorde, a Alisson dos Santos conquistou a medalha de ouro no Mundial de Atletismo. Vamos conferir. Foi uma corrida insana, com os três primeiros quebrando recordes nos 400 metros. Mas Alisson Pio dos Santos se tornou nesta terça-feira o primeiro corredor brasileiro a se tornar campeão do Mundial de Atletismo. Alisson dos Santos bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio no ano passado. Ele repetiu a disputa acirradíssima contra os outros dois, dos três melhores de todos os tempos dos 400 metros com barreiras. Mas dessa vez, chegou na frente de Karsten, da Noruega, e High Benjamin, dos Estados Unidos, que corria em casa no Mundial de Oregon, na cidade de Eugênio. Karsten liderava até o fim da última curva, mas bateu em uma barreira e ficou para trás, deixando a disputa entre Pio e Benjamin. O brasileiro tem como padrão acelerar na reta, e o americano não conseguiu alcançá-lo. Vitória para Pio, com 46 segundos e 29 centésimos. Novo recorde do campeonato, prata para Benjamin e bronze para o também norte-americano Trevor Bassitt. É o nosso Brasil bem representado, né? Ó, Três Lagoas está em destaque nacional. A professora Ana Muniz, aqui de Três Lagoas, ela foi convocada para integrar a Comissão Técnica da Seleção Brasileira. Olha só que bacana, que legal, né? Ela mandou um vídeo para a nossa equipe aqui, dizendo aí como é que é para ela fazer parte desse time, dessa seleção. Pode lá. Fala, Rodrigo. Beleza? Temos uma Três Lagoense que já está em Saquarema, no Rio de Janeiro, fazendo a preparação aí, junto com a Comissão Técnica de Vôlei de Praia, Sub-19. E essa ideia de reunir todos esses profissionais de educação física ligados ao vôlei de praia, já é visando o mundial que acontece em setembro na Turquia. A Ana Rita contou para nós como está sendo aí esse preparativo. Estou aqui para mostrar um pouquinho de vocês, desse paraíso que eu estou aqui, ó, do vôleibol do Brasil. Estou aqui na casa do vôleibol, do Centro de Desenvolvimento, Saquarema, Rio de Janeiro. Bom, galera, houve uma convocação e estou aqui onde eu estou fazendo parte da Comissão Técnica da Seleção Brasileira, Sub-19, no Naito Feminino. Estamos em treinamento já há quase uma semana, onde nós temos um mundial Sub-19 na Turquia em setembro. E esse treinamento é para estar avaliando os atletas, em todos os sentidos, com fisiologistas, a parte de saltos, no treinamento, ver o que o atleta evoluiu ou não de outros campos que já teve. E é uma sequência do trabalho. E oportunizando para novos talentos, a nova geração que está chegando aí para estar sempre renovando o quadro de atletas e tudo mais. E é a segunda vez que eu estou fazendo parte da Comissão Técnica e é muito prazeroso. Ser do interior, ser aí de Três Lagoas, trabalhar com o vôlei de praia, onde não temos praia e fazemos o nosso nome aí no cenário nacional. Parabéns, representando Três Lagoas, de Três Lagoas para todo o Brasil. Bom, vamos nessa. RCN Esportes volta na segunda-feira com Israel Esprimba. Até lá. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. A gente nasceu para o Brasil.